Naquele dia que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Se liga aí, então! Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento Naquele dia que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Simbora! Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, transformou meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou meu lamento 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 Isso é PHN, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme estar com você, entrando onde quer que você esteja para levar essa proposta. Uma proposta de mudança de vida, de busca de santidade. Não sabe o que é PHN, não? PHN é por hoje não. Por hoje não o quê? Por hoje eu não vou mais picar, tá bom? Não vou mais picar, vou buscar a santidade. E a partir do momento que eu digo não para o pecado, começa um projeto. Um projeto de vida. Um projeto de um homem novo. Projeto de homens novos para o mundo novo. Que lindo fazer parte disso. Que lindo levar essa mensagem para você, não sozinho, tá bom? Com essa banda, essa banda aqui, meu. Galera, arrebentando tudo aqui nos teclados, acompanha aqui. Lucas Santos nos teclados, João Paulo Rocha, meu parça, Sérgio Drummer, ali na batera. Meu amigo Hamilton Bass, tá certo? Com seu baixo brilhante, tá bom? Brilhante. E o meu parceiro de toda vez. Não só aqui no programa, né, padre? Direto a gente está junto aí, se esbarrando, pensando, criando, se reunindo. Padre Gilberto Carvalho, boa noite, querido. Boa noite, Peter. Deus te abençoe. Deus abençoe você, jovem. É isso aí. Ó, eu tenho uma historinha para contar para você no início, tá bom? Que a Renata pediu para contar uma historinha, padre, no início. Então a gente vai contar uma historinha no início, tá bom? Para você que está aí acompanhando o programa, para você não ficar assim, né? Ah, eu pego aí e falo só coisa séria e tal. A gente é jovem, né? A gente pode falar algumas coisinhas também, né? Algumas coisinhas bacanas. Então, beleza. Vai para você, então, essa história que... Para começar o programa, tá bom? Uma história irreverente. Irreverente mesmo. Dentro da sala de aula, padre, o pessoal começou a ver quem que era o mais inteligente, o mais sabido, pá, 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 essas coisas todas, né? E aí fizeram várias perguntas, né? Várias, vários, sei lá, provas, explicaram vários testes. E tudo mais. Mas um dos testes foi o derradeiro. Um dia o professor escreveu no quadro. E o professor olhava para trás, estava aplicando o teste, estava verificando quem era mais inteligente. Viu que o menino escrevia com ele. Quando ele apagava no quadro, o menino apagava também. Ele achou estranho, né? Escrevia. Preenchia o quadro inteiro. Quando ele apagava o quadro, o menino apagava também. Falou assim, rapaz, eu acho que você é um dos mais inteligentes da sala mesmo, hein? Ah, você está brincando, né? Não, você é inteligente mesmo. Eu escrevo aqui, você escreve. Aí escreve aqui, né? Quando eu apago, você apaga também. Você é inteligente, está acompanhando o mesmo que eu estou fazendo na sala. Aí o amigo falou assim, ô professor, você não sabe de nada. Inteligente mesmo, 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 é o meu amigo que senta do lado aqui. É mesmo, velho. Aquele ali, inteligência não tem. Chegou ali e parou a inteligência. É mesmo, por quê? Por que aquele inteligente? Porque aquele ali nem escreve. Não escreve nada. Ele guarda tudo na memória? Não. Ele nem escreve, sabe que o senhor vai apagar. Entendeu? Faz aí de novo. Agora que é hora. Ô, Serjão. É que estou começando agora a história. Faz aí de novo. Olha, ele... Você não gostou, Renata? A Renata, nosso diretor, não gostou da historinha. Ah, deixa para lá. Faz um negócio para o Chapum aí, que é... É isso aí. Começamos, então, uma nova fase do programa Pregaíno. A gente vai começar a fazer essas historinhas. Tá bom? Bem ou mal, é o início, né, padre? O pessoal quer que a gente já comece arrebentando. É o início, gente. Tá bom? Brincadeiras à parte. Está passando aqui embaixo, no GC. Para você participar com a gente. Começar a seguir o nosso perfil lá no Instagram. Tá bom? A gente posta muita coisa lá. Muita novidade. Instagram do PHN. Passando aí para você acompanhar com a gente. Beleza? Mas vamos lá, gente. Chega de brincadeira. Chega de palhaça. A próxima historinha que a gente vai contar aqui. O Lucas Santos, que vai cantar a história. Né, Lucas? Combinado? Melhor não, viu, gente? Melhor não. Vai por mim. Melhor não. Tá bom? Esse cara é de pertinho da gente aqui, da cidade de Lorena. Um cara que tem uma história de vida maravilhosa. E você vai conhecer também. E eu tenho certeza que vai impulsionar a sua vida de busca de santidade. Buscar a santidade. Pega a N e é isso. Beleza? Prepara o groove aí, banda. Eu tenho a honra de convidar aqui para conversar com a gente. Ele. Gabriel Francisco. Chega para cá, meu irmão. Gabriel Francisco. Que honra, viu, irmão? Ter você com a gente. A gente tem louvado muito a Deus por tudo aquilo que tem acontecido no programa PHN. Inclusive, a produção aqui, junto com você aqui já também, para você ter uma ideia de como Deus tem agido na vida das pessoas, e você também que está em casa. Olha esse testemunho que chegou para a gente aqui, da Daphne Alves. É o usuário dela lá no Instagram. Olha o que ela diz aqui, o que ela colocou lá nas mídias sociais. Chorei com o testemunho do William. William, seminarista da Canção Nova, que passou esses dias atrás o programa. E o respeito pelo servo de Deus, que é o Monsenhor Jonas, só aumentou. Deus abençoe todos vocês que fazem o bem e refletem a graça de Deus aqui na Terra. Peter, sua canção, Até o Fim, que é a música que a gente lançou aqui de maneira exclusiva no programa PHN, a música Até o Fim, é belíssima. Parabéns pela inspiração. Obrigado, viu, Daphne? Obrigado mesmo. E você que ainda não viu a música, não acompanhou o clipe, nós gravamos aqui no programa mesmo e colocamos em primeira mão para vocês. Cara, está linda. É uma resposta de todos nós a esse ataque que teve às igrejas, à perseguição de cristãos por aí afora. Uma canção, de fato, inspirada nisso, é uma resposta para tudo isso que está acontecendo e também uma esperança para nós. Só restará até o fim que professar a fé. Então, nesses termos, Gabriel Francisco, seja bem-vindo, irmão direto de Lorena. Dá uma boa noite aí para a galera, com certeza. Tem muita gente assistindo agora. Uma boa noite, né? Peter, padre, a banda. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar partilhando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? E já vamos começar já, Gabriel, porque a sua história já começa com uma situação bem difícil, né? Infelizmente, alguns jovens passam por essa situação, que é a situação do seu pai, que ele era alcoólatra, né? E também, talvez por esse motivo, aí você pode explicar melhor para a gente, os seus pais se separaram. Como é que foi isso, né? Como é que foi esse vício? Como é que você enxergava esse vício dentro de casa? É, sim, o álcool, né, infelizmente, ele está na minha família desde os meus avós, né? Desde o pai do meu pai, o pai da minha mãe, né? E o vício sempre esteve na minha família, né? Infelizmente, foi o vício mesmo que acabou o casamento da minha mãe e do meu pai. O meu pai trabalhava, né? Perdeu o pai dele muito cedo também, devido ao vício, com 14 anos, né? Teve que trabalhar cedo e casou-os com a minha mãe, mas aí ele começou a beber, já não estava trabalhando mais. Aí a solução que minha mãe teve foi separar, né? Porque meu pai só queria saber de beber, não trabalhava mais. E as coisas ficam muito difíceis em casa, né? E depois da separação, Gabriel, como é que era a sua proximidade com o seu pai? Existia alguma proximidade? Como é que foi? Não, existia, sim. Porque meu pai separou, então minha mãe teve que trabalhar, né? Porque meu pai não trabalhava, ela teve que sustentar a casa e ela ficava o dia inteiro trabalhando. Cedo eu ia para a escola e depois da escola eu ia para o meu pai. E eu era muito próximo do meu pai. Meu pai foi para a casa da minha avó. E eu saí da escola, ia para o meu pai e chegava lá. A maioria das vezes ele não estava lá, né? Já estava no bar. E eu ficava no bar com ele, né? Então, todo o tempo que eu estava com ele, ele estava no bar, eu estava com ele. E eu não tinha mais tempo com a minha mãe, devido ao trabalho dela. E eu só ficava com o meu pai. Independente se ele era alcoólatra, para mim não importava, né? O seu amor pelo seu pai não mudou. Não, não mudou. Nem pela separação e nem pelo alcoolismo. Não, não. Continuou mesmo. E aí o seu pai teve que ser internado. Fala um pouquinho para a gente dessa internação aí. É, ele teve essa internação na Comandade Mocionária Porta do Céuanguá. Onde que os meus, para vocês verem. O meu tio, os irmãos dele também foram viciados. O Márcio e o Mauro. Eles moraram antes do meu pai na Porta do Céu. Se recuperaram e depois o meu pai teve a oportunidade dele. Mas infelizmente meu pai não conseguiu. Ele não terminou o seu tratamento. E se entregou ao vício, chegar até morrer. E quando ele estava lá na Porta do Céu, nas minhas férias eu fiquei com ele lá. Eu me lembro, era muito novo, tinha uns 10 anos. E eu não entendi muita coisa. Eu achei que eu estava de férias ali. A gente lá na Porta do Céu, eu e meu pai. Mas lá ele não conseguiu se entregar. Eu me recordo que a gente saía para ir na missa. Os irmãos iam junto na missa. E nesse caminho meu pai às vezes passava no bar. E fingia que ia comprar alguma coisa para mim e tomava. Sabe? A cachaça. E aquilo me marcava muito, sabe? Mas eu não entendi. Eu não tinha como falar alguma coisa para ele. E eu me recordo um dia que quando eu estava lá no final de semana, ele veio me trazer. Por causa da minha mãe, né? E ele não chegou nem a me levar para a casa da minha mãe. Ele chegou, desceu no ponto de ônibus, numa pracinha ali no Santo Antônio. E já parou no bar e ficou ali bebendo. Aí quando foi umas 10, meia, 11 horas, ele me levou para a casa da minha avó. A mãe da minha mãe. E assim, essas coisas me marcaram muito, sabe? Porque hoje, né? Olhando, depois que eu morei na porta do céu, que eu consegui entender essas coisas, sabe? Que ele não levou a sério, né? A recuperação dele. Ele não se abriu para essa recuperação, né? E infelizmente ele veio a falecer. Falecer. E esse foi o momento mais difícil, né? A perda do meu pai. Eu estava na casa da minha avó, né? Dormi lá. E meu pai passou mal de madrugada. Só que não falou nada para ninguém. Mas o meu primo acordou de manhã, ele viu sangue na privada. Ele já tinha vomitado sangue. E acordamos cedo e, como de rotina, desci com ele para o bar. Chegamos no bar lá. Aí eu sempre chegava no bar, comprava um chocolatinho. Aí nesse dia, foi até engraçado que a gente passou na frente da casa de um amigo dele. E o amigo dele falou, Mário, você está meio amarelo, você está meio... Mário falou, ah, eu estou passando meio mal, passei mal essa noite. E chegando no bar, em vez dele pedir a cachaça, né? Que era de costume, ele pediu uma água com gás e groselha. E o cara do bar falou, Mário, está meio estranho, o que está acontecendo? Aí eu peguei chocolate e dei um beijo nele, ali. Dei um beijo, um abraço nele e voltei para casa da minha avó. Aí quando foi lá no horário do almoço, umas meia-dia, uma hora, chegou um amigo dele falando que ele tinha passado mal. Aí no bar, falando que a ambulância tinha buscado ele e levado ele para Santa Casa. Só que nesse momento, eu não sei, já veio um sentimento no meu coração, sabe? E ali foi a última vez que eu vi o meu pai vivo. Aquele abraço, aquele beijo. Foi a despedida dele. Ficou uma semana internado na UTI. E o médico não deixou ver meu pai. Porque o estado dele era de... Estava à beira da morte. E eles não iam falar isso para mim, né? Você tinha que idade, Gabriel? Tinha 11 anos. 10, 11 anos. E marcou muito. Porque eles não deixaram ver meu pai. Nessa semana que ele ficou internado. Eles deixaram a minha irmã visitá-lo. A minha irmã um pouquinho mais velha. E me marcou muito porque... Como eu falei, eu era novo. Então eu não entendia. Então eu julgava todo mundo. Porque por que vocês não queriam deixar ver meu pai? E ele estava escondendo de mim o que estava acontecendo. Porque eu achei que em qualquer momento ele saía do hospital. E isso me marcou, sabe? Assim... Eu fiquei muito chateado, sabe? Aí passou uma semana, ele faleceu. Em casa não tinha telefone, né? E uma vizinha nossa de frente... Passamos o número dela para a minha avó. Se acontecesse alguma coisa, eu ligava para eles e me avisava, né? A gente mora no mesmo bairro, mas só com um pouquinho distante. E eu me lembro como fosse hoje. Eu estava dormindo. Eram umas sete horas da manhã. Essa vizinha foi lá em casa e chamou. Chamou a minha mãe, né? E eu deitado, quietinho, no quarto da minha mãe. Estava deitado no chão, no colchão. E ela falou... Fih, o Mário morreu. E eu escutei aquilo, né? Não precisava nem minha mãe falar. E ali, para mim, meu mundo acabou. Porque meu pai era tudo para mim. Minha mãe não tinha tempo para ficar comigo. Porque ela trabalhava e eu ficava mais com meu pai. Então eu era mais próximo do meu pai. Não com a minha mãe. E ali eu tinha uma bicicletinha. Uma calóizinha. Troquei de roupa. Não escutei nem minha mãe falar. Peguei e fui por causa da minha avó. E lá eu fiquei. Esperando o caixão chegar. Aqui fica o coração apertado. Porque é muito importante a vida de um pai, de uma mãe. No caso aqui, o pai, né? O Gabriel falando. Mas pai e a mãe na vida de uma criança. E as marcas que ficam de um pai, de uma mãe, das ausências, elas ficam o resto da vida na gente. A morte de um pai, a morte de uma mãe para uma criança é algo dificílimo de se digerir. Porque a criança ainda não tem a concepção do empírico ainda bem formada na sua cabeça. E as marcas ficam. Então, antes da gente ir para o segundo bloco, né? Antes da gente ir para o intervalo. Fica esse recado para você, pai. Você, mãe. Se você, por um acaso, tem um vício. Se você tem uma vida dupla dentro de casa. Pense mais sobre isso. Pense em abandonar isso. Comece por hoje, não. Porque as consequências de uma vida errada dentro de casa, para os seus filhos, são desastrosas. E a gente vai voltar no segundo bloco. Nós vamos voltar com o Padre Gilberto, que fez um conteúdo maravilhoso sobre a importância do pai na construção do caráter de uma criança. Vamos falar o que isso causou na vida do Gabriel. E a gente vai ver a intervenção de Deus em tudo isso. Em tudo isso. Tá bom? Eu convido você a ficar aí. Daqui a pouquinho, até o intervalo da Canção Nova Evangeliza. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Tá bom? Meu pensamento vive em você, Senhor. O meu pensamento vive em você. Que nós possamos cantar isso e permitir que o Senhor entre na nossa história. Tá bom? Vamos cantar juntos. Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente, que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era da mãe, estou no meu lugar. Amigos para rever, parentes para abraçar, caloso só no coração, estou no meu lugar. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus me ensinou, não dá pra desfaçar. Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar. E quando eu tô aqui, meu? E quando estou com os meus, até pareço renovar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Como aqui é bom, meu padre? De novo, patrão, vai lá! A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Mandei, João! Vai lá! E quando estou com os meus, até pareço renovar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Ah, como aqui é bom! Ah, como aqui é bom! Ah, como aqui é bom! Ah, lugar no coração! A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Vamos lá pra encerrar! Banda PHN! É isso aí, galera! Banda PHN! Programa PHN! Quem sabe nós não estaremos numa missão com essa banda aqui na sua cidade, já pensou? Ah, nós vamos, hein, filho! Já pensou? Ó, um lugarzinho pra dormir e um canto pra gente comer, já era, tá bom? Vamos deixar marcado aí, fica esse gostinho pra você, pra gente levar o PHN até onde você está. Ó, dois shows na paulada, tá bom? Então, Padre Gilberto Carvalho, Peter de Laura, Banda PHN, na sua cidade. Guarda, viu? Deixa eu passar a pandemia, aí quando tiver tudo beleza, a gente vai arrebentar, tá bom? Beleza? Aí a gente leva o Gabriel Francisco também com a gente. Ah, irmão, ó, eu já louvo a Deus demais por essa conversa até aqui, né? E, assim, a gente já se emociona no início do programa, porque uma criança, por volta dos seus 10, 11 anos, perde o pai, não entende muito bem por conta de um vício, né? E aí a gente tava falando no primeiro bloco também, agora a gente lança pro segundo bloco a continuidade dessa história, Gabriel. Gabriel, porque você ficou muito mexido, né? Com aquela pureza, inocência de criança, sem entender muito bem. Só que a partir da morte do seu pai, seu pai morreu por conta do alcoolismo, né? A partir daquele momento, que criança o Gabriel Francisco começou a ser? O que aconteceu depois? O que você foi assumindo pra você? Por onde você se meteu depois desse fato? Depois da morte do meu pai, eu perdi a minha identidade, comecei aí, começou aí a perder totalmente a minha identidade, né? Porque aí, o companheiro que eu tinha, né? O tempo que eu ficava com ele, já não tinha mais minha mãe trabalhando. Aí, comecei a se envolver mais com os amigos da escola, né? Aí, ficava mais com eles, né? Mas depois da morte dele, ele já começou, eu fiquei totalmente perdido. Aí, já comecei, já não estudava direito mais, matava a aula, né? Tava aprontando muito. E aí, ali, eu comecei a se perder, né? Eu lembro que a diretora da escola, né? Municipal ali que eu estudava, ali ela conseguia ainda controlar a gente, né? Porque a escola é pequena, só o pessoalzinho do bairro ali, era tranquilo. E eu me lembro que ela falava assim, na reunião dos pais, que ela tinha medo quando a gente saísse dali, porque tinha uma turminha assim, bem da pesada, sabe? E ela tinha medo quando a gente fosse pra escola do governo, do estado, uma escola maior, que lá não tem tanto controle, né? E eu me recordo disso. Porque quando eu saí da escola ali, fui pra escola do governo, aí eu se perdi totalmente. E aí eu já, deixa eu fazer um parênteses aqui com o padre. Padre, uma criança, do voto dos 10, 12 anos, perde o pai, por conta do vício do álcool. E, como o Gabriel foi dizendo, as amizades dentro da escola, começou a ir pra lugares que não eram ideais pra uma criança da idade dele. Outra coisa que começa a acontecer também, que a gente vê na fala do Gabriel, é perde aquele companheiro, né? Então tem aquela ausência diária, né? Não é só a ausência sentimental, você perde aquela companhia diária. No caso do Gabriel, eu passava muito tempo com o pai, porque a mãe, né? Passava mais tempo trabalhando. O padre, qual a importância... Agora, falando do pai, claro que a mãe também tem a sua importância, mas vamos falar do pai. Qual a importância do pai no desenvolvimento do caráter de um ser humano, né? De um rapaz como o Gabriel, por exemplo. Então, o caráter é formado por meio de hábitos e de relações. E sejam elas positivas ou negativas, que vai vivendo ali, desde criança, adolescente, né? E os pais são os primeiros responsáveis pela socialização da criança e por colocar nelas bons hábitos, né? Talvez, às vezes, não dá pra separar os dois, porque é preciso os dois, o pai e a mãe, né? É a conjugalidade ali, né, Barney? E tanto o papel da mãe, até o Gabriel falou, né? Perdeu o pai, mas a mãe não era tão próxima ali, né? Muitas vezes, a mãe, por maior heroísmo que ela queira ter e fazer a presença ali paterna e materna ao mesmo tempo, ela nunca vai conseguir na totalidade. E assim também o pai, sozinho, ele não vai conseguir ser pai e mãe na totalidade, como deve ser, né? Hoje em dia, Peter, com essa onda do feminismo, até pode dizer que é possível. Mas nós sabemos que pela ciência, pela psicologia e pela essência da criação, nós sabemos que é necessário a junção do pai e da mãe. Deus fez tudo perfeito. Quando ele criou o homem e a mulher para unirem-se, multiplicarem-se, ele deu essa graça. E é perfeito quando existem os dois. O pai mostrando a paternidade, a masculinidade ali, e a mãe mostrando a feminilidade ali. E juntos ali mostrando os princípios morais, éticos, cristãos. Aí nós poderíamos colocar algumas características que só o pai na totalidade. A primeira é essa que eu falei, da masculinidade. A mãe não pode oferecer isso. É só o pai. E eu coloco essa em primeiro porque nós vemos tantas ideologias que estão entrando dentro da família, destruindo a família, destruindo as crianças. E às vezes o homem, o jovem ali, a criança, o jovem fica sem saber, né? E é preciso o pai mostrar essa masculinidade, né? E, claro, tem vários fatores que acabam destruindo tudo isso. Uma separação dos pais. Como a gente vê muito isso, nós atendemos muitos jovens, e nós sabemos o quanto fere a sexualidade, o quanto tantas pessoas que não sabem definir a sexualidade, porque falta essa presença. A questão do pai está relacionada a limites. Então, o pai ali, claro que a mãe pode impor limites, mas o pai tem essa característica primordial de impor limites. Também o pai ali pode mostrar essa autoridade, essa força, segurança, como provedor, como aquele defensor. E isso vai passando para a criança. A criança vai olhando, como ele falou, que ele era um amigo. Ali ele olhava para o pai e ia trazendo características para ele. Infelizmente, tem muitos fatores, como eu falei, a separação dos pais, e a pessoa vai tendo distúrbios na sexualidade, vai entrando nas drogas por causa da separação, não tem o pai e a mãe ali junto. Talvez uma gravidez indesejada ali, não eram casados e teve a gravidez e o pai não assumiu. E aí a criança vai crescer sem essa presença do pai. Talvez foi a mãe que abandonou e o pai assumiu, mas o pai, às vezes, não consegue, coloca para os avós criarem. Talvez o pai e a mãe abandonaram e a criança foi para um orfanato e não tem a presença nem da mãe nem do pai. E também hoje, Pita, que é os novos casos, quando duas pessoas do mesmo sexo adotam crianças e talvez usam de meios para gerar filhos, contrários que a igreja ensina, e o quanto isso vai gerar na personalidade, no caráter daquela criança. Então poderíamos citar vários fatores aqui, mas a presença do pai é importantíssima, porque Deus criou e disse o pai e a mãe, o homem e a mulher juntos, vão procriar. E aquela criança necessita disso. Isso é verdade. E só reforçando isso que o padre falou, inevitavelmente a gente entra num contexto muito atual de mundo, falando da importância do pai, a gente fala da importância da masculinidade, falando da masculinidade, a gente vê os movimentos ideológicos que colocam em xeque essa masculinidade, porque aí as coisas começam a ser ideias e não o natural. O natural que eu estou falando é fisiológico, não é natural. Não é mais pelo natural que a gente seguia, a gente seguia pelas ideias. Então existem distúrbios com relação a isso, mas seria um programa para a gente focar só nisso, não é o caso. Mas são conversas, são diálogos, e de maneira muito respeitosa. Eu não estou desrespeitando absolutamente nem nós, nem eu aqui, nem o padre, desrespeitando absolutamente quem vive uma situação dessa. Só que para tratar destes assuntos, a gente precisa, a gente precisa falar, e precisa falar o que a igreja pensa. E nós estamos aqui educando católicos. A gente está direcionando para o nosso público, que são católicos e aqueles que talvez estão fora da igreja, mas que foram batizados, os batizados, mas que precisam ser evangelizados. Então nós estamos falando diretamente para quem é católico. Isso aí. Exatamente. Mas fica aí, deixa para a próxima pauta a gente falar exclusivamente disso. Mas deixa eu voltar a conversar com o Gabriel aqui. Gabriel, sem essa referência paterna, a ausência da mãe também, porque ele trabalhava bastante, aí você chegou até o ponto de usar crack. Usou essa droga tão forte, tão agressiva. Como é que você chegou a esse ponto? Então, aí, como eu falei, já na escola, eu já não entrava mais, matava aula. Minha mãe saía para trabalhar, e eu ia para a escola e ficava até umas nove horas. A escola que estudei lá, o Padre Leôncio, e tinha um fórum de frente, e a gente ficava sentado ali, jogando baralho, tomando vinho, e a minha mãe nem sabia disso. E ali eu comecei a experimentar maconha, fui usando, fui cada vez mais se envolvendo. Mas só que quando eu cheguei no crack, aí foi o fundo do poço. Eu usei o crack uns cinco anos, mais ou menos. E quando você chega no crack, você perde tudo. Tudo mesmo. Essa droga do crack, Gabriel, ela gera uma dependência diferente das outras drogas? O que ela é diferente das outras drogas? Você consegue ver uma diferença dela? Ah, ela é diferente de qualquer droga que eu usei. Não tem como. Porque no início que você começa a usar, você não sente muita coisa, sabe? Você vai se envolvendo. Na hora que você vê, você está vendendo um tênis, você está vendendo o que está no seu corpo, você vende por causa dessa droga. Você fica louco por causa dela. Fica louco. Louco. Ah, né? A nóia. Pausar faz você entrar... Quantos pais de família abandonam a sua casa por causa da droga, né? E eu não foi diferente, né? Tudo que tinha em casa eu vendia, né? Para usar droga, quando eu não tinha, né? Porque eu não trabalhava. E no começo os amigos ainda você usa, mas depois, né? Cada um vai tomando seu rumo, né? Vai vendo que você está se envolvendo cada vez mais, você vai ficando sozinho. E eu comecei a roubar, né? As coisas dentro da minha casa. Primeiro eu vendi tudo o que eu tinha, e depois comecei a tirar de dentro da minha casa. Aí foi na hora que as coisas começaram a ficar muito difíceis, sabe? Foi nessa que a sua mãe teve que denunciar você? Como é que foi esse momento aí? Então, foi. E eu me lembro, sim, que, né? Depois do pessoal falando, que ela foi muito julgada por causa disso, né? Porque, pensa bem, mas ela tinha vivido o alcoolismo com o pai e a mãe dela. Depois viveu no casamento. Aí viveu comigo, né? Meu vício dentro de casa. Então, pensa bem. Situação que a minha mãe estava, né? Foi o desespero de mãe ali. Ela já não tinha o que fazer mais. O que ela fez foi isso. Foi na justiça, né? Na Maria da Penha, na lei. E um belo dia eu estou lá, perto de casa, onde eu ficava usando droga lá. Chegou o oficial de justiça. Junto com a minha mãe. Falou, ó, você tem... Dez minutos pra você ir na sua casa e pegar o que você tem lá. Que a partir de hoje, você não pode ficar 200 metros perto da sua casa. Você não pode ligar pra ninguém. Você não pode ter contato com nenhum familiar seu. Aí, esse momento, assim, foi a hora que eu falei, meu Deus, né? Na onde que eu cheguei. E eu já estava... Eu ficava o dia inteiro na rua usando droga. Né? Era só usando droga. Aí eu fui pra minha casa, cheguei lá e eu não tinha nada, né? Eu tinha só algumas roupas. E eu tinha machucado muito a minha família, né? Minha mãe estava muito machucada. E eu lembro que aí eu cheguei no portão, nem entrei pra dentro. Aí minha mãe veio com uma sacola de roupa, né? Aí a hora que eu peguei as roupas, estava toda rasgada. Pra você ver o sentimento que minha mãe estava, né? De tudo aquilo que eu tinha feito. Minha roupa estava toda rasgada, eu nem peguei a roupa e dali eu saí. E voltei, né? Como se nada tivesse acontecido. E passando alguns dias, aí eu fiquei na rua, né? Aí fiquei ali na rua ali, o pessoal ali que dava comida pra mim, os vizinhos, né? E aí teve um dia que eu fui dormir. Na minha casa tinha um quartinho no fundo, eu entrei e dormi lá no fundo. Aí de repente, quando foi de manhã, eu escuto alguém bater na porta, né? Desse quartinho. Eu colocava uma escora, assim, na porta. E eu escutei falando assim, pergunta pra mãe se pode estourar a porta. Aí eu falei, não, acho que é a polícia. Aí eu levantei e abri. Aí, quando eu olhei no quintal, eu estava cheio de policial, né? No quintal de casa. E dali eu saí algemado, né? Porque eu não poderia estar ali. E aí você teve uma conversa que foi importantíssima na delegacia. Como é que foi essa conversa aí? Foi o Escrivão, né? Nesse momento, ele... Não sei, né? Se foi a minha mãe que falou com ele. Se pediu pra ele conversar comigo, né? E ali o Escrivão começou a perguntar por que eu estava lá, né? E falou, sai dessa vida, né? E é estranho, né? Numa pessoa assim, né? Você está numa delegacia, você chegou ali algemado, estava algemado, estava preso. E ele foi falando pra mim, né? Sai dessa vida, cara. Não tem ninguém pra te ajudar. Quem que pode te ajudar? Aí ali eu pensei no meu tio, o Mauro, que morou na porta do céu. Hoje tem a família dele também, graças a Deus. E o Escrivão falou, ó, vou te liberar, né? A gente não vai deixar você preso. E você vai procurar seu tio. Porque se acontecer de novo aí, você vai ficar preso. Se você voltar por causa da sua mãe e tudo. Aí dali eu saí, né? Voltei, ainda não fui procurar meu tio. Fui usar droga de novo. Usei droga, usei droga. Aí quando foi uns dois, três dias, eu procurei meu tio. Fui na casa da minha avó. E procurei ele. Foi onde ele entrou em contato com o Carioca, né? Da porta do céu. E o Carioca falou, não, pode trazer. Aí o meu primo me levou à porta do céu. Que foi... Mas eu cheguei na porta do céu. Eu, assim, eu fui, porque não tinha mais pra onde eu ir. Ninguém me aceitava. O único lugar que me aceitou foi a porta do céu. Nem minha avó não queria. Meu tio também não queria ir na casa dele. O lugar que me aceitou só foi a porta do céu. E ali na... Na clínica, é que você começou, de fato, a trilhar esse caminho de recomeço. E... E toda... Toda essa mudança começou. Ali, quando você entrou, você percebeu que você teve uma chance tal qual o seu pai teve. E você fez um... Puxa vida, meu pai não aproveitou essa chance quando ele esteve aqui. Eu preciso aproveitar a minha. Passou isso pela sua cabeça? Então, no momento, quando eu cheguei, eu estava muito fechado. Ainda eu não queria. Eu fui porque não tinha pra onde ir. E... As coisas começaram a mudar. A chave virou quando eu fiz um retiro maranatá. em Lorena, na Canção Nova, o pessoal do Exército de Maria. E ali começou. Quando eu cheguei naquele retiro, eu não tinha esperança. Porque ninguém acreditava em mim mais. Era chamado de nóia. Ninguém acreditava. na comunidade terapêutica, mas nem ali você estava aproveitando ainda porque ainda Deus não tinha pecado ainda. Não, não. Eu estava muito fechado ainda. Aí um dia eu estava na cozinha, que eu ficava na cozinha lá, o carioca passou e falou, irmão, você vai fazer um retiro. Em Lorena lá. Três dias. E ali, alguma coisa assim, sabe? Meu coração, né? Falei, é legal, né? Vou sair. Eu já estava ali quase um mês ali dentro. Mas sem expectativa nenhuma, né? E fui. Naquele final de semana, as coisas começaram a mudar. Com toda a dinâmica do retiro, eu vendo todos aqueles jovens, sabe? Diferente, uma alegria, né? Eu nunca tinha vivido aquilo. E eu comecei a se envolver. Comecei a se envolver com aquilo. Aí no domingo, né? Teve uma oração lá. E ali eu... Foi pela primeira vez. Depois que eu cheguei na porta do céu. De tudo que eu passei. Uma coisa diferente aconteceu no meu coração, sabe? Então segura aí, Gabriel. Você vai falar pra gente o que aconteceu nessa oração do domingo. E aí fica aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por tantas e tantas comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil. Que recebem jovens como o Gabriel. E ali recebem quando a família não quer. Não consegue, talvez, né? Não é que não quer. Não consegue cuidar mais. Essas comunidades, elas recebem, cuidam, amparam. Quero dizer um muito obrigado também pra tantos e tantos retiros de jovens. Inclusive este do Maranatá, em específico. Maranatá é uma palavra que significa vem, Senhor Jesus. Esse retiro do Maranatá era o mesmo retiro que o Padre Jonas, antes mesmo da Canção Nova. Era o mesmo retiro que o Padre Jonas aplicava para os jovens aqui na região. Ó, os primeiros encontros de jovens que existiam no Brasil. Né? Muito agradecimento e muito louvor a Deus pelo Padre Jonas. E por tantos e tantos que conduzem em retiro de jovens pelo Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Vocês não sabem a recompensa que está esperando no céu por vocês fazerem isso por tantos jovens aqui na Terra. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade aí dessa história belíssima do Gabriel. E nós vamos rezar, tá bom? Nós vamos rezar. Vamos juntos. Sopra. Sopra sobre mim, Senhor. Uma brisa leve que toque bem profundo. Em meu ser, em meu ser, em meu ser, vem Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo. Com o teu poder, com o teu poder, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor o meu tudo. E prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor o motivo e a minha razão de viver. Te chamam de rei, de Senhor, te chamam de Deus, salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de rei, de Senhor, te chamam de Deus, salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Tão lindo, que eu nem sei me expressar. E eixo a tu és tão lindo É isso aí, viu? No final desse bloco, nós vamos rezar com essa música, tá bom? Pra todos, todos que estão acompanhando agora o PHN Tá acompanhando essa história linda do Gabriel Uma história de conversão, de mudança de vida Quer rezar? Tá? Então é daqui a pouquinho, no final desse bloco do PHN, tá bom? Vamos rezar juntos, clamando o nome de Jesus Beleza? Mano, vocês são demais, viu? Demais, demais, demais Ô Gabriel, nós deixamos pra falar desse retiro do Maranatá que você fez Agora no início desse bloco Porque aconteceu algo no domingo Que aí sim, teve algo diferente Um encontro com o Senhor mesmo que mudou O que aconteceu? No domingo Então foi isso mesmo, foi esse encontro Eu tive um encontro pessoal com Jesus Foi no momento de oração? No momento de oração, de batismo em Espírito Santo E eu ainda não entendia muito E ali, pedindo, pedindo E aconteceu alguma coisa diferente, sabe? Eu não vi Jesus, né? Ele não tocou em mim Mas alguma coisa aconteceu dentro de mim, sabe? Eu não sei, assim, explicar Mas assim, ali Veio uma alegria no meu coração Aquela falta de fé, esperança que eu não tinha Ali já começou a mudar Aí ali eu voltei pra porta do céu E na porta do céu A canção nova está presente, né? A gente Às 11 horas da manhã A gente reza com o Amor Vencerá Quando é a noite também Os irmãos rezam o terço Né? Das seis Que legal Então, lá na comunidade Vocês acompanham pela televisão Acompanham pela televisão, sim E faz parte da rotina diária Faz parte da rotina da casa Que lindo, cara Olha só o que a canção nova faz, né? Que benção Que coisa linda E eu ali na cozinha, né? Eu era o cozinheiro da casa E eu ficava na cozinha E tinha um radinho E ali eu ficava escutando Sonhando pra vida E depois eu comecei a entender Comecei a entender as coisas de Deus, sabe? Aquilo que Deus poderia fazer na minha vida Aquilo que Ele tinha pra fazer Foi depois esse batismo no Espírito Santo Parece que abriu, assim Sabe? Minha cabeça, assim Abriu Eu comecei a enxergar as coisas diferentes Que maravilhoso, né? Esse trabalho da comunidade terapêutica Junto com o Carisma Canção Nova de Evangelização Lindo saber que dentro da comunidade Tem esse espaço E está dentro do cronograma de vocês ali A Porta do Céu está ali A programação da Canção Nova Que benção E aí eu já digo pra vocês só Você está vendo? Você patrocina Você patrocina isso Olha onde a Canção Nova Talvez nós, missionários Não conseguiríamos ir todos os dias Lá na Porta do Céu, né? Mas A Canção Nova Através da televisão Através da rádio Chega Onde nós, missionários Não conseguimos chegar muitas vezes, né? Então Só louvor a Deus E agradecimento a Deus E você está com a camiseta aqui Já mostra aí pra gente, Gabriel Eu achei Incrível Tenta pegar aí Na câmera aí Isso Olha só que coisa linda É Jesus sentado Num banco Sei lá, num jardim Com um jovem E está escrito aqui Assim Eu quis largar as drogas E ele me ajudou Gente, que coisa maravilhosa Jesus tão próximo assim, né? Tão presente na vida do jovem Ajudando E é isso mesmo que acontece, né? Ele ajuda Ele pega na mão Ele ampara Ele conduz Né? Então Por isso é tão importante O encontro pessoal com Jesus, né? E Pra encerrar essa história maravilhosa Né? É Teve também um momento de reconciliação Com a sua mãe Como é que foi, Gabriel? Foi depois desse retiro? Como que aconteceu? Não Demorou um pouco Demorou Mesmo de eu Né? Ter encontrado Jesus Ter esse encontro com Jesus Passou ainda uns 10 meses ainda Não tinha notícia da minha família Ainda não podia ligar, né? E ali o Eu Nesse intervalo Eu tive que ir no fórum, né? Pra Responder sobre aquilo que tinha acontecido Mas não tinha ainda Reconciliado com a minha família Nada, né? E não podia ligar também Né? O Carioca também não deixava E chegou um dia E o Carioca falou pra mim, né? Liga pra sua família lá Pra sua mãe E pergunto pra ela Você pode passar um final de semana lá Mas Foi depois de uns 10 meses Né? Pra ter Essa reconciliação com a minha mãe Mas graças a Deus Hoje Né? Convivência é muito boa, né? Toda quarta e sexta Eu levo meu filho lá Que eu fico com ele à tarde, né? Então é uma alegria Muito grande, né? Mas Mesmo depois da minha conversão Demorou um pouco, né? As coisas de Deus Foi acontecendo Porque é um processo, né? É um processo Uma retomada Por isso O PHN é um início, né? Você largar o pecado Largar os vícios E aí você entra numa dinâmica De busca de santidade E aí é um projeto de vida, né? Projeto de santidade Um projeto de um homem novo E Bom Mas você falar da sua mãe É uma coisa Outra coisa É a sua mãe falar E nós preparamos um VT E a sua mãe Mandou um recado pra você, Gabriel Nós vamos curtir agora Roda o VT aí Olá Eu sou a mãe do Gabriel E hoje eu venho aqui Dizer um pouco Do momento que eu vivo hoje Que é a felicidade Né? Dele Do orgulho Que hoje eu tenho dele Que é um filho maravilhoso Eu tenho muito orgulho Um homem honesto Trabalhador E dizer que Que eu agradeço muito A Nossa Senhora Porque eu rezo o texto Todo dia Agradecendo Pelo que ela fez Ela devolveu o filho Que eu sempre falei Que aquele daquela época Não era meu E hoje é Ela me devolveu Um filho que até eu Então Não sabia que eu tinha Então eu vim dizer isso Pra vocês Que o meu orgulho É muito grande por ele Que a nossa amizade Também é maravilhosa Hoje Então eu digo Mães Não desistam Dos seus filhos Que é um presente Maravilhoso De Deus Que maravilha Viu Gabriel É A sua mãe O que é pra você A sua mãe Falar que tem orgulho De você hoje Cara Olha Como eu falei É Eu Quando eu estava No vício Né? É assim Porque a minha mãe Ela ficou muito Machuquei muito Né? Minha família Né? Machuquei muito Minha mãe Foi muito difícil A nossa relação Né? Porque a gente Não tinha tanto contato Assim E né? Minha mãe também Teve uma infância Difícil Né? E acho que a gente É meio parecido Assim Meio fechado Os dois Sabe? Então a gente Não tinha muito Esse carinho Esse amor E hoje Ouvi falar isso Né? Ela falar isso Né? Como ela sempre falava Né? Eu posso falar Pra você Né? Que você é um drogado Mas ninguém pode Né? Como ela falou Que ela reza o terço Eu sei disso Né? Mesmo tudo Que eu vivi Naquele tempo Que eu estava usando droga Ela sempre rezando o terço Pode chegar lá agora Seis horas Você vai lá Seis horas Ela está rezando o terço Né? E hoje Né? Ela até brinca Né? Que agora Eu estou rezando Para os netos Agora Mas ela foi A grande intercessora Mesmo ela Indo na justiça Ela indo Ela rezava o terço Nunca deixou de rezar Nunca deixou de rezar É isso aí Apesar das nossas atitudes Às vezes Parecerem meio grosseiras Apesar de Enfim Seja qual for O desespero De uma mãe Na iminência De perder o filho Né? Das drogas A gente nunca pode julgar Um coração De alguém Que está desesperado Para salvar Alguém que ama Né? Mas Sem nunca deixar De rezar Sem oração A gente faz De maneira Pode até fazer A coisa certa Mas faz No momento errado Do jeito errado Então Oração sempre Falando nos netos Hoje ela reza pelos netos Mandou um VT Também pra gente Aqui É uma pessoa Muito especial Pra você Hoje em dia Então Roda esse VT aí Dessa pessoa especial Vamos descobrir quem é Olá Eu me chamo Biel Sou esposa do Gabriel É Eu sou muito grata A Deus Por ter colocado O Gabriel No meu caminho Eu sempre Rezei muito Nas minhas orações Sempre pedi A intercessão De Nossa Senhora De Fátima Pra que Deus Colocasse mesmo A pessoa certa No meu caminho Alguém que fosse Um homem bom Que fosse futuramente Um bom esposo Um bom pai E sem dúvida alguma Sem dúvida alguma O Gabriel é isso Pra gente aqui Dentro de casa É um bom marido Me ajuda Nas tarefas de casa É um bom cozinheiro Que é uma característica Muito forte nele Que ele cozinha muito bem É uma pessoa Que me ajuda A cuidar do Joaquim Nosso filho Então assim Eu só tenho a agradecer Sou uma pessoa Muito feliz Por ter o Gabriel Na minha vida E Eu rezo todos os dias Pra que Deus Possa abençoá-lo Que ele possa Continuar esse homem Determinado Esse homem Cheio de Deus Essa pessoa Que passa Pra nós Aqui dentro De casa Que nós precisamos Confiar em Deus Mesmo diante Das dificuldades Mesmo diante Das tribulações Deus ele cuida De nós E Deus jamais Vai nos desamparar Então Obrigada Por aquilo Que você é Gabriel E eu te amo Muito Fica com Deus Que coisa maravilhosa Gabriel Esposa É Essa é uma das promessas Que Deus tinha pra mim O casamento Eu Sonhava Lá na porta do céu Rezava E Deus colocou Adriele na minha vida Faz que tempo Que vocês estão juntos Gabriel Casado Já Quatro anos Seis anos Junto Namoro Noivado Dois filhos Não um só Só o Joaquim O Joaquim Gente Quando Deus entra Na vida de alguém Acontece isso O Gabriel depois disso Claro né Trilhou um caminho De saída do vício Com o tempo Veio a reconciliação Com a mãe Né Veio a reconciliação Com a própria história Veio a pessoa certa Veio os filhos Veio o trabalho Hoje você trabalha Dentro da comunidade Porta do céu né Sim Ajudando Outras pessoas Que talvez passaram Pela mesma coisa Que ele passou Já veio aqui no PHN Tem história Aqui no PHN No acampamento PHN E que a gente Precisaria de Um grande Um grande programa Pra contar tudo isso Que Deus fez Na sua história Mas fica aqui Somente o louvor E agradecimento a Deus Por tudo aquilo que ele fez Na sua vida E aí eu digo pra você Digo pra você Sabe aquilo que você precisa Que seja mudado na sua vida Meu Olha essa história É possível acontecer com você também É possível Eu não sei que fundo do poço Você se meteu Eu não sei que tipo de droga Você já experimentou E quando eu falo droga Eu não estou falando só de entorpecentes Estou falando droga No sentido geral Droga aquilo que acaba com você Daquilo que você é Olha o que a mãe do Gabriel falou Aquele cara não era meu filho Hoje sim ele é o filho Ele é o meu filho A droga O pecado Vai fazendo isso com a gente A gente vai se deformando A gente vai perdendo a forma E a gente deixa de ser Aquilo que nós deveríamos ser E que já está lá no coração de Deus O pecado vai afastando a gente Daquilo que a gente é De verdade Por isso Por isso nós vamos rezar Porque Deus pode fazer Na sua vida também Aquilo que ele fez Na vida do Gabriel E continua fazendo Porque a nossa vida É um constante processo De conversão Então Vamos rezar Vamos permitir que Deus Entre na sua história E transforme a sua vida Vamos O nome dele é poderoso Sabia? Ele é Jesus Ou Até mais Tão poderoso Quanto falar o nome de Jesus Nós podemos falar O nome de Jesus Na língua Original No aramaico Yeshua O nome O nome na língua Na língua pátria de Jesus Yeshua Então nós vamos rezar Nós vamos cantar E nós vamos pedir Que o Senhor intervinha Na sua vida E permita Permita agora Que o milagre Chegue Até você E não coloque resistência A gente coloca A gente coloca A barreira entre nós E o milagre Com a nossa falta de fé Existe uma barreira Que a gente coloca Entre o milagre Em nós E essa barreira Se chama Falta de fé Derruba esse muro E vamos cantar juntos Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Canta esse nome E Yeshua E Yeshua E Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Sim Senhor Jesus Te clamamos Vem nesse momento Senhor Jesus Toque em nós Mas agora toque em cada um Dos que nos acompanham Agora Você é jovem O Senhor Não desiste de você E nunca vai desistir E não só Não desiste Mas Ele vai aonde você está Seja aonde for No fundo do poço Ele vai segura No teu braço E te levanta Porque Ele não quer te perder Existe um Deus Que te criou Por amor E Ele vai até As últimas consequências Para te ter Ao seu lado Para te salvar Meu irmão Deixa Ele te salvar Yeshua Te chamam de Deus Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo E eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expresar Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expresar Yeshua Tu és Tão lindo Vem Senhor O Senhor é capaz O Senhor pode Jesus Tira Senhor Tira cada um de nós Do fundo do poço Lá do fundo Senhor Porque o Senhor pode O Senhor tem poder O Senhor tem poder pra isso Permita agora Que este nome Invada a sua alma Yeshua 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 Vem Espírito Santo de Deus Tua Santo Espírito que fez tudo no Cristo Tu que do caos lá na criação Tu formou todas as coisas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Toda a criação Ó Espírito Santo vai no caos Que está cada jovem agora Que adentrou em caminhos errados Vai ó Espírito Santo e do caos Faz novas todas as coisas Faz desse jovem que nos acompanha Dessa jovem Uma nova criatura, um homem novo Uma mulher nova, restaurado Que deixa para trás todo o pecado Toda a vida velha Que como Paulo fala Tem como esterco todo o passado Para olhar para a meta Que é a salvação, que é a santidade Ó Espírito Santo, nesta noite Toca poderosamente em cada jovem Vem A imagem que o Senhor me dá agora É de uma porta que estava fechada Em um lugar escuro E Jesus passa Na frente dessa porta E escuta um choro Do lado de dentro Esse choro Era o seu choro Você estava chorando agora Enquanto a gente rezava Jesus, ele estava passando Era escuro A porta estava fechada Mas ele ouviu o seu choro ali E Jesus parou E disse assim para você Tem alguém aí? Abre a porta Sou eu Obrigado Senhor Que apenas ao falar isso Diante dessa porta Dessa porta fechada No meio do escuro Somente ao acontecer isso Muitos corações estão sendo Tocados Por um verdadeiro milagre Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor parou Diante dessa porta É o Senhor Obrigado Quero agradecer a Deus Por esse momento Por esse programa Quero agradecer a Deus Por você Gabriel Pela sua história A pregação Ela instrui Ela conduz O momento de oração Também Mas o testemunho Cara O testemunho arrasta E Deus também Me colocava no coração Que a sua história Vai arrastar muitos jovens Ainda para Deus Deus lhe pague irmão Obrigado mesmo Pela sua presença aqui Deus lhe pague Padrão Tamo junto Essa luta continua Banda Deus abençoe vocês Esse é o nosso trabalho Levar Deus para os outros Esse é o nosso trabalho Deus lhe pague a todos Deus abençoe a todos E vamos cantando Essa canção maravilhosa Proclamando O nome desse Senhor Que pode todas as coisas Deus te abençoe Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de rei E salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de rei E salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Oh Senhor Oh Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Esqueçar Yeshua Tu és Tão lindo O que eu nem sei